A velha escola de Vila Boa do Bispo vai ser substituída por um novo centro escolar. Maria José Vasconcelos foi professora nas antigas instalações durante 30 anos. Para a docente, não são as infraestruturas que fazem os bons ou os maus alunos. No entanto, é um fator que pode ajudar na educação dos mais novos. Não é propriamente a infraestrutura que fará com que um aluno seja um bom ou um mau aluno, mas também ajuda. Creio que se uns alunos vierem para uma escola onde tenha todas as regalias, todas as comodidades, desde boas instalações, ter aquecimentos, até a níveis de cantina, claro que o ensino será muito melhor. Até eles poderão ter muito melhor aproveitamento. O investimento que vai tornar a escola básica da Baceira, em centro escolar de Vila Boa do Bispo, ronda os 2 milhões de euros. O município irá suportar cerca de metade do valor. Os fundos comunitários não financiam, formalmente financiam 70%, mas na prática não está aqui englobada aquilo que temos que fazer em termos de requalificação urbana na parte exterior e a criar as novas acessibilidades e também não é elegível todo o equipamento que nós queremos aqui colocar dentro do centro escolar. Assim sendo, estávamos convencidos que desse investimento, cerca de 40% a 50% será também investimento da Câmara Municipal. O resto será dos fundos militares. A obra deverá começar no início do próximo ano e tem um prazo previsto de 18 meses.